O SEAD tem mais de 30 anos de atuação na Comunidade Acadêmica de Brasília, produzindo cursos EAD, materiais didáticos, animações, videoaulas, vídeos institucionais, entre outros materiais. O SEAD conta com equipe multidisciplinar composta por professores, pesquisadores, alunos e técnicos que são responsáveis pelas mais diversas funções. Podem ser desenhados em telas apresentadas no H5P, ou no próprio Moodle, ou ainda em HTML. Também podem ser apresentados em formato de apostila em PDF. Atualmente, o SEAD conta com um estúdio audiovisual para execução e produção de vídeos e realização de webconferências. Além de atender a Comunidade Acadêmica da UNB, o Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília oferece formações, ambiente virtual de aprendizagem, produção de materiais digitais, muitos desses disponíveis ao público externo. Nos canais do SEAD encontram-se vídeos tutoriais, debates, videoaulas, cartilhas, apostilas, animações, cursos de formação e muito mais. Tudo isso acessível em poucos cliques. Acessando nosso canal no YouTube, você terá acesso a diversos materiais que já estão disponíveis. Então clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações para receber nossos próximos vídeos. Conte com o Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília para fazer o seu curso, o seu vídeo institucional, o seu vídeo de divulgação, o seu material didático. O SEAD é parte importante do presente e um caminho para o futuro. O SEAD é parte importante do presente O SEAD é parte importante do presente e um poema interesse é importante, sejaary, seja o tempo que está fechado. A-O com a sítio de educação, A-O com o T-C-O com a sítio de um pensamento. A-O com o T-C-O com o que está me sendo o que está me fazendo? Tchau, tchau.